A importância do time participar em Cinder Bairros? É bom pelo círculo de amizade que a gente vai fazer. Grande e o nome também, o nome da equipe. É um time que não vem só participar, é um time que está de olho no título. É um time com nomes, tem nomes renomados e é um time que já foi campeão, já vem trazendo um troféu, já vem trazendo a bagagem. É um time que tem cinco jogadores que já foram profissionais e faz parte, a gente não veio para brincar, nem para somar, não veio para ser campeão. Mesmo sendo um campeonato de tiro curto, dá para realmente montar, mesmo sendo jogadores conhecidos? É meio difícil, mas a gente vai tentar, a gente vai tentar fazer isso. Na verdade é um mata-mata, praticamente todos os jogos, né? Todos os jogos, cada jogo é uma história, né? Então a gente tem 16 jogadores, praticamente três times a gente tem, cada jogo vai para um jogador diferente.